Música Trouxeram um surdo para Jesus e pediram que ele lhe impusesse as mãos. Jesus o levou no lugar a parte e tocando seus ouvidos disse, Efatá. Os ouvidos dos surdos se abriram. Vendo isso, as pessoas maravilhadas diziam, Ele tem feito bem todas as coisas. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Fazer bem todas as coisas. Você sabe certinho se tem feito bem todas as coisas ou fez corpo mole não cumprindo seu dever de mãe, pai, filho, amigo, cristão. Todos sentimos a tentação do comodismo, da preguiça, do encontrar desculpas para não ajudar alguém. Mas enquanto alguns tombam na tentação, outros testemunham a vida cristã com alegria. Esses são os santos de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.